Quais são as dificuldades de quem está começando uma oficina de bicicletas? Você sabe quais são as dificuldades? Você que já está comigo no ramo há algum tempo, já passou por algumas dessas que eu vou contar aqui. São sete. Eu relacionei as sete das piores. Piorou, Samuca, você está me dizendo que o ramo de bicicletas, ele tem dificuldades? É claro, não é só o ramo de bicicletas. Qualquer empresa, qualquer negócio. E hoje eu vou lhe contar o que ninguém nunca lhe contou, tá? É uma live de preparação. Essa live de hoje é para quem está comprometido, para você que está querendo abrir a sua oficina, para você que quer começar a sua bicicletaria. Samuca, eu tenho um sonho de infância, eu sei. É por isso que eu estou aqui. Tu é o El 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 Papo de Bicicletaria com Samuel. Mais uma vez aqui ao vivo, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. para lhe contar o que ninguém nunca lhe contou, tá? Quais são as dificuldades de quem está começando uma oficina de bicicletas? Você sabe quais são as dificuldades? Você que já está comigo no ramo há algum tempo, você que já caminha, que anda nesse ramo comigo, já passou por algumas dessas que eu vou contar aqui. E se algumas dessas são sete, são sete, eu relacionei as sete das piores. Piorou, Samuca, você está me dizendo que o ramo de bicicletas, ele tem dificuldades? É claro, não é só o ramo de bicicletas. Qualquer empresa, qualquer negócio. E as pessoas, elas tendem a dizer assim, ah, eu vou montar uma oficina de bicicletas. Troque uma oficina pela empresa. Ah, eu vou montar uma empresa de bicicletas, tá? De manutenção de bicicletas. Você pode também chamar de oficina do jeito que você quiser. Mas não se esqueça que você está embarcando no ramo empresarial. Você está se tornando um empresário. Ontem eu falei bastante disso, tá? Inclusive, para que você entenda um pouco do que eu vou falar hoje, ontem eu falei muito. Você que não assistiu, volte ali no dia de ontem, ontem 30 do 5, e assista a live de ontem, que você vai ver o quanto que eu falei sobre o empresariado, sobre desânimo, pessoas que entram no negócio desestimulado, a intolerância, o que a intolerância causa em nós e nos outros, né? Falei de fé. Pessoas que falam, ah, eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir, acho que não é pra mim, acho que não vai dar certo. Será que vai dar certo? Nada disso. Vamos entrar no negócio com fé. Vai dar certo, ou melhor, já deu certo, tá? E hoje eu vou lhe contar o que ninguém nunca lhe contou. Hoje é uma live de preparação. Esse vídeo é um vídeo de preparação, onde eu vou mostrar coisas aqui, vou falar de coisas que talvez nunca ninguém lhe falou, tá? Quando você procura alguém e fala pra ela assim, ah, eu vou começar uma empresa, eu vou começar um negócio, geralmente as pessoas falam, opa, legal, vai dar certo, vai dar tudo bem, vai dar... Ah, as coisas vão andar aí, vai funcionar aí. Não é mesmo, não é sempre assim não, tá? Então por isso que eu tenho que te alertar. Eu tenho que lhe falar das coisas negativas de um negócio. Eu não preciso, eu não posso ficar aqui só falando do positivo, 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 e de repente você se depara com algo negativo e vai me chamar de mentiroso, vai ficar triste, vai ficar desanimado. Eu falei ontem sobre o desânimo, o que era o desânimo, tá? O desânimo não é bom pra nada em nossas vidas, tá? É bom que nós sejamos, ou sejemos, ou sejamos, sejamos animados em todo o tempo, mesmo que as coisas estiverem ruins, mesmo que as coisas estiverem dando um pouco errado, tá? O que você tem que fazer? É ser animado, demonstrar-se animado. Quando você faz isso, as coisas começam a melhorar, tá? Deixa eu dar as boas-vindas pra você que não nos conhece. Meu nome é Samuel, mais conhecido como Samuca, trabalho com bicicletas há mais de 30 anos, e de um ano e meio a dois anos pra cá, nós criamos esse canal aqui do Bicicletaria Lucrativa para ajudar donos de bicicletarias e bike shop a lucrarem mais. Eu defendo que dono de bicicletaria tem que ter lucros. Eu, durante muito tempo, procurei canais na internet, procurei livros, procurei locais onde eu pudesse me orientar, pudesse ter um norte, pudesse ter uma orientação sobre o ramo. E eu não achei. Eu achava muitas pessoas... Eu achava... Fala pra... Isso, pega água pra mim, tá? E isso, fecha a porta aí. Tem um barulho aqui no nosso estúdio e tá me incomodando, tá? Já pedi pra corrigir. Então, pessoal, é o seguinte. Durante muito tempo eu procurei, não achei, tá? E nós estamos aqui hoje. Eu creio que pela graça de Deus, pela benfeitoria de alguns amigos que pediram que eu fizesse isso daqui. Para quê? Para que o meu objetivo, tá? E o objetivo de muitas pessoas fossem realizado. Quando nós fazemos esse network, essa troca de experiências, isso aí nos ajuda muito ao crescimento. E, Samuco, o que você fez, então? Eu me espelhei em outros homens, em outros mentores. Ainda tenho alguns mentores que me ajudam muito no meu ramo... No ramo do empresariado, tá? São de outros ramos, mas me ajudam muito quando eu falo de empresa ou quando eles falam de empresa. Isso nos faz crescer, tá? E hoje eu vou falar pra você quais são as dificuldades que um dono de bicicletaria enfrenta quando vai começar o negócio, quando entra nessa embarcação, quando entra nessa jornada, tá? Eu não posso enganar você. Esse não é o meu compromisso para com a vida, para com o dono de bicicletaria, para com você que quer começar a sua bicicletaria, para você que quer começar a sua bike shop. Eu espero que você comece por oficina de bicicleta, por bicicletaria. Se você tiver que montar uma empresa, trabalhar por conta, vem pela bicicletaria, pelas bicicletas comuns, olha aqui, ó. Pela bicicleta comum. Lembra que ontem tinha uma barra forte aqui? Isso. Isso vai te ajudar muito. O que eu vejo por aí é as pessoas sonhando com bike shop e já querem começar com bike shop. É um erro. Não é um erro, mas só que é um caminho mais árduo, um caminho mais difícil. E eu já falei em outras lives que se você errar tocando uma bike shop, o peso vai ser muito maior do que uma oficina de bicicletas. Às vezes, no fundo do quintal, numa garagem, num pontinho pequeno, ali na esquina. Isso vai fazer com que você aprimore os seus trabalhos, aprimore os seus serviços e assim você parte para o avanço, tá? Pessoal, um abraço, um beijo no coração de todos que aqui estão, tá? Eu já me sinto abraçado por vocês. Eu abraço todos vocês, todos os dias. Já disse que leio os comentários. Deixe o seu like aí. Você que está aqui no Instagram comigo, vem para cá para o YouTube, porque o YouTube tem mais qualidade. Então, vem para cá, tá? Depois você pode ir para o Instagram para poder assistir aí no Instagram do jeito que você quiser. Você que está no Facebook também, vem para cá para o YouTube. Eu estou falando com essa câmera aqui, você que está comigo, beleza? Pessoal, essa live de hoje é para quem está comprometido, para você que está querendo abrir a sua oficina, para você que quer começar a sua bicicletaria. Samuca, eu tenho um sonho de infância, eu sei, é por isso que eu estou aqui. Às 9h15, horário de Brasília. Eu estou em São Paulo, mas eu estou aqui nesta noite, porque eu sei que tem muitas pessoas querendo começar a sua bicicletaria, querendo começar a sua oficina. você que já está comigo aqui, que tem uma oficina, que já começou, fica comigo até o final, porque eu vou falar de sete coisas que ninguém lhe contou. Mas não contou mesmo. Por quê? Porque quando você vai começar um negócio, principalmente a família, dificilmente alguém vai ser contra, dificilmente alguém vai lançar palavras negativas. Embora, eu sei que tem pessoas que torcem contra, né? Mas, quando está presencialmente conosco, ela fala, vai que vai dar certo, vai dar tudo certo. Sim, que vai dar certo, eu não duvido. O que pode dar errado? Ou seja, quando que vai dar tudo errado? Quando você não sabe arrumar bicicletas. Bom, eu quero abrir uma padaria, mas eu não sei fazer pão. Eu não sei mexer com pão. Então, ou você contrata um padeiro, ou você contrata alguém que toque a padaria, ou vai dar tudo errado. O pão não vai sair. Mesma coisa é uma bicicletaria. O que que pode dar tudo errado? Se você não souber arrumar bicicletas. Agora, se você sabe arrumar bicicleta, algumas coisas podem dar errado. Não vai dar tudo errado. Vou repetir. Só vai dar tudo errado se você não souber arrumar bicicletas. Agora, se você sabe arrumar bicicletas, você já está meio caminho andado de todo o processo de se começar uma oficina, tá? Eu não posso te enganar aqui com assuntos superficiais. Por exemplo, eu poderia te falar o que você precisa para começar uma bicicletaria. Eu poderia te dizer quais são as chaves, quais são as ferramentas corretas, qual é o balcão correto, a prateleira correta, o espaço correto, como... Não, não, não. Isso são assuntos superficiais. Eu chamo de assuntos superficiais. Está tudo ok aí? Câmera, som, está tudo ok, né? Beleza. Pessoal, me dá um feedback aqui no comentário para a minha equipe aqui ficar bem atento. Se tiver algum problema, já corrija e nós seguimos tocando aí para frente, tá? Então, sem assuntos superficiais. É por isso que eu digo ué, 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 papo de bicicletaria com o Samuel. E eu já disse que durante muitos anos eu procurei alguém que me falasse aí coisas que eu precisava ouvir, tá? Às vezes não é o que eu quero ouvir. Às vezes o que eu quero ouvir não vai me curar. É igual remédio. Eu, quando estou com algum problema, eu quero um remédio gostoso, um remédio doce, um remédio bom. Mas não é o que o meu organismo precisa. Às vezes o remédio é amargo. Às vezes a injeção é dolorida. Mas é isso que traz cura. É isso que faz com que nós venhamos aí ter saúde. E isso aqui é uma live de saúde. É uma live de preparação. É um vídeo preparatório para você que está ingressando neste caminho, nessa caminhada, nessa embarcação, tá? O que eu posso te dizer é que há lugar para muitas pessoas. Tem muitas pessoas, muita gente que não pedala ainda porque na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, não tem bicicletaria. E também tem muitas pessoas querendo começar uma bicicletaria, mas está meio perdido, não sabe que caminho tomar, andar, por onde que ir, né? E nós estamos aqui para isso, porque eu já falei para você que quando eu ainda era criança, criança, tá? Eu tinha meus 6, 7 anos de idade. Depois que eu montei a minha primeira bicicleta, sim, eu montei a minha primeira bicicleta aos 6 anos de idade. Ah, deixa eu mandar um beijo e um abraço para a minha mãe, porque a minha mãe, eu até me emociono de falar dela, por quê? Eu falo muito pouco nela aqui nas lives, porque às vezes eu foco em você que está aqui comigo, foco no conteúdo que está aqui, já todo preparado, olha o conteúdo aqui, está todo preparado, porque essa é a minha missão, tá? Trazer conteúdos relevantes, trazer conteúdos que não, mas densos, eu falo no profundo, tá? Eu não fico com assunto superficial, ah, usa chave 10 para o feio V-break, chave 5, ah, é ferramenta Park Tool, ah, é câmbio Shimano, não, nada disso, nada disso, eu vou falar o que é certo e o que é errado, eu vou falar daquilo que realmente tira, deixa o cabelo de pé, tá? Eu não fico com assuntos de mimimi e não, 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 não é isso, tá? Aqui eu falei, por que essa indignação minha? Porque eu procurei durante muito tempo pessoas para me falar isso que eu vou falar para você aqui, para me contar coisas negativas, aquilo que realmente dá errado, sabe qual é o médico bom? O médico bom é aquele que fala, você chega lá e fala, doutor vai doer, ele fala, vai doer, mas vai te curar, esse é o médico bom, aquele médico que fala que não vai doer e de repente dói, eu falo, não, esse médico não serve para mim, então eu quero ser esse médico bom, o médico que fala que vai doer, mas vai trazer cura, beleza? Então a live de hoje vai doer, tá? Porém, vai trazer cura, tá? Mãe, um beijo, um abraço no seu coração, a senhora é responsável, espera, 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 deixa eu recapitular tudo, bença mãe, quem aqui pede bença para sua mãe? Eu ainda sou daqueles antigos, né? Eu ainda peço bença para minha mãe, tá? Bença mãe, a senhora é responsável por tudo isso daqui, eu me lembro quando a senhora apoiava lá aos 6 anos de idade, e eu vendendo as maçãs do amor, vendendo chupi-chupi, geladinho, vendendo ali aqueles chips, salgadinhos, ali na garagem de casa, a senhora me ensinou muito esse ramo do empresariado, tá? Quando a senhora colocava as maçãs do amor naquela bandeja, e nos colocava ali na frente daquela padaria, lá no Jardim Rubru, na Zona Leste de São Paulo, eu era só um garotinho, mas aquilo me ensinou muito, então, os meus sinceros abraços, os meus sinceros beijos na minha querida mamãe, porque ela é a responsável pelo SAMU, que ela me ajudou lá no começo, quando eu fui montar a minha primeira bicicleta, me dando aqueles trocadinhos, aqueles centavos, e eu ia no Ferro Velho, eu comprei todas as peças, todas as peças, num Ferro Velho que tinha próximo da minha casa, lá em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, eu morava na Vila Progresso, e ali tinha um Ferro Velho muito grande, o dono do Ferro Velho gostava de mim, e quando eu ia pra escola, era um caminho meio longo, eu passava no Ferro Velho e ficava namorando as peças de bicicleta, e aquele homem entendia um pouco de bicicleta, e ele me falava, ó, isso aqui vai em tal lugar, isso aqui vai em tal lugar, e por centavos eu comprava aquelas peças, levava pra casa, e as que davam pra desmontar, eu já desmontava, e eu sempre fui função, eu fui aquele garoto que desmontava brinquedo, tem alguém aqui comigo que desmontava brinquedo? Pois é, eu desmontei muito brinquedo, eu desmontava e montava o brinquedo, porque eu era curioso demais, e isso me trouxe a vir para o ramo de bicicletas, e aos seis anos, ali perto dos sete anos, eu montei minha primeira bicicleta com peças de Ferro Velho, eu pintei, o meu primeiro quadro foi uma BMX Pantera, quem aqui conhece a BMX Pantera? Me diga aqui, me diga aqui no chat, quem conhece a BMX Pantera da Monark, aquelas que a gancheira atrás é uma bola redonda assim, lembra disso? Pois é, olha só, eu pintei essa BMX Pantera com aqueles frascos de desodorante da Avon, lembra? Que se apertava assim, eu colocava tinta, o meu tio Cornélio me ensinou como fazer isso, e eu diluí ali com solvente, a tinta deixava bem ralinha, e ia pintando a bicicleta, pintei de verde abacate, a minha primeira bicicleta. Gente, foi um sucesso, eu amei aquela bicicleta, logo depois ela foi roubada, tá? Zona Leste de São Paulo, muito perigoso, por isso que meus pais mudaram para o Vale do Paraíba, porque lá era muito perigoso, foi na época que a rota começou a andar ali em São Paulo, nós éramos tudo criança, nós tínhamos ali seis, eu tinha cinco irmãos, meus pais tiveram seis filhos, e foi uma época muito difícil para se criar filhos ali em São Paulo. Mesmo assim, minha mãe, muito guerreira, me ajudou, batalhou junto comigo, e eu montei minha primeira bicicleta ali nos seis, sete anos de idade. E aos 13 anos de idade, eu fui, aos 12 anos, eu comecei a trabalhar numa bicicletaria, aos 13 anos e meio, eu já estava ali, trabalhando numa autorizada de bicicletas, aos 14 anos, meu primeiro registro na carteira, aos 15 anos de idade, 14 anos e meio, eu estava na autorizada da Calói, olha só o meu crescimento e o meu avanço. Gente, é tipo aqui um dom, sabe? Eu falo assim, quem foi que ensinou Ronaldinho jogar bola? Quem foi que ensinou Romário? Qual foi a escola que o Romário aprendeu jogar bola? Foi a rua, foi pelada de final de tarde ali na rua, descalço, campinho de areia, campinho de futebol. A escola de futebol, os treinos, os treinamentos, os clubes, só aperfeiçoou o que ele já sabia. É por isso que eu não concordo com curso ensinando mecânica de bicicleta. Eu não concordo, ah, Sabuca, mas você não tem curso. Sim, o nosso não é um curso. Eu tenho um treinamento de desenvolvimento empresarial. É outra história. Se você quiser ter um, tirar um gostinho, quiser um tira gosto do que nós temos, mais de 250, 250 vídeos no YouTube falando disso. E ali você consegue ter uma noção do que é o nosso treinamento, justamente por isso, tá? Para incluir, incluir cada vez mais donos de bicicletaria, aspirantes a donos de bicicletaria, donos de bike shop, nesse ramo que eu amo de paixão. E eu sei que você que está comigo aqui, Edson Dantas, Pablo Lucas, Eli, 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 Eliel, José Luiz, Tiago Martins, 21, estou falando sem olhar, já estou gravando os nomes aí, Eduardo Correia, muitos outros. São centenas já de pessoas que nos assistem, que apreciam os nossos vídeos, e nós estamos aqui para isso, tá? Hoje, com um assunto bem denso, bem aprofundado, com coisas que ninguém te contou. eu vou apontar as dificuldades de quem está começando uma oficina de bicicletaria. Por onde que você vai passar? Quais são as suas, as maiores dificuldades? Eu relatei sete. Sete dificuldades absurdas que faz com que muitas pessoas desistem. Então eu já vou te alertar para você se preparar. Por isso que eu falei que é uma live preparatória. É um caminho que você vai conhecer aqui para quando você se deparar com ele, você vai falar, opa, alguém já falou disso para mim. Opa, o Sabuca já me alertou. Opa, eu já sei que eu ia passar por isso. É muito mais fácil. É igual Jesus Cristo quando falou para os seus discípulos, olha, no mundo tereis aflições. Então todos nós que estamos no mundo sabemos por Jesus Cristo que nós teremos aflições. A vida não é um mar de rosas. Às vezes nós choramos, mas também nós sorrimos. A vida não é só feita de choros. A vida não é só feita de risos. São os dois andando juntos. Diz que amor acompanha o ódio e o ódio acompanha o amor. Porém, o amor se sobressai sobre todas as coisas. Pessoal, hoje vai ser uma live rápida. Hoje vai ser uma live mais... Eu vou passar mais rápido pelos temas porque como eu falei, como o assunto é um pouco denso, eu não quero bater muito, tá? Eu vou falar de coisas que eu passei e também já vi outros donos de bicicletaria, outros donos de empresa, de outros ramos, também passaram por isso aqui. Por isso que eu falei que eu não estou aqui para ficar enchendo linguiça. Não, eu não estou enchendo linguiça aqui, tá? Eu tenho um compromisso com você, dono de bicicletaria, um compromisso com você, dono de bike shop, que está aqui comigo nesta noite. Você que está assistindo, que vai assistir depois e que está me assistindo, o meu compromisso é para que você entenda um pouco mais desse mercado que é complexo. Agora fala para mim, é complexo ou não é complexo esse nosso ramo? Claro que é complexo. Nós temos... Foi ontem. Ontem uma pessoa me parou aqui na rua e falou, Samuca, estou precisando de uma bicicletinha, arrumei um trampo aí. Meu, você não tem uma bicicletinha de uns 200 reais? Já subiu, né? Porque antigamente eles pediam bicicleta de 100 reais. Pô, meu, 100 reais é 2kg de carne, velho. Não tem mais, não tem. Aí, mas de 200 reais. Samuca, não tem uma bicicletinha de 200 reais aí, não? Eu falo, se eu procurar, eu acho, tá? Monta uma caiçara lá com os dois pneus careca, né? Com o cubo jogando lá e tal, as borrachinhas de freio gastam, só o freio traseiro e o cara já está rodando. E, ao mesmo tempo, quando nós estamos pedalando lá na estrada, passa por nós naquela Scott Top, Shimano tudo de Antu, aquela bike que roda tudo carbono, pergunta pro cara quanto que ele pagou, 70 mil reais. Poxa vida, se nós temos bicicleta nesse nosso ramo de 200 reais, e no mesmo ramo nós temos bicicletas de 70 mil, 50 mil, por exemplo, se você pesquisar aí no Google, bicicleta Santa Cruz, é um absurdo. Bicicleta de 78, 58, 58, 100 mil reais. Então, é um mercado complexo, tá? Não fique achando que é um mercado simples, que é um mercado comum, não é. Esse mesmo mercado é cheio de divisões, tá? De, 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 de níveis. Por isso que eu aconselho quem está começando e essa live é voltada, direcionada, mais para quem está começando. Samuco, então por que você me chamou aqui? Eu já tenho 10 anos que mexo com bicicleta, porque você vai me ajudar, entendeu? Eu preciso de você para você me ajudar a falar com quem está começando. Tem muita gente, o nosso país é muito grande, nós, no nosso país, você sabia que nós temos 5.570 municípios? Isso mesmo. Olha só o tamanho do nosso país, nós estamos num país continental, a nossa nação tem, maior do que, é uma nação, é um país do tamanho de um continente. Então, nós temos 5.570 municípios, dentro desses municípios são divididos por bairros, são milhares de bairros aí e muitos deles ainda não tem bicicletaria. As pessoas querem bicicletas, as pessoas querem andar de bicicleta, as pessoas entenderam que para ter saúde precisa de bicicleta, andar de bicicleta melhora a saúde, mas ela não tem bicicleta, por quê? Porque não tem aonde arrumar. Então, para você que está querendo começar uma bicicletaria, para você que está querendo começar uma bike shop, fica comigo aqui que eu vou te mostrar 7, tá? Eu relacionei 7, 7 dificuldades que ninguém ali lhe contou, tá? Talvez você já conheça, mas é uma pegadinha aí para você ficar comigo, beleza? Bom, vamos logo para a primeira dificuldade e essa aqui já é uma bomba, tá? Já é uma bomba. Olha só, que legal isso daqui. Isso aqui eu percebi na minha vida, tá? Analisando os comportamentos dos clientes. Desde 2003, desde 2003, eu analiso os perfis de cliente, tá? Quando foi lá para 2007, 2008, eu tinha um acúmulo de dados muito grande sobre perfis diferentes de clientes, clientes ciclistas. nem todos são iguais, é igual filhos, nascem tudo da mesma mãe, mas nem todos são iguais. Se você tem três filhos, você vai ver que um é diferente do outro. Um gosta disso, o outro não gosta daquilo. Ciclista é a mesma coisa, todos eles pedalam, mas na hora do consumo, são diferentes. Na hora da compra, na hora de pagar, na hora de reclamar, na hora de pedir, são diferentes. Então, anota o primeiro aí. Eu vou precisar que você fique com papel e caneta na mão, porque hoje eu vou ir dando as dificuldades, falando das dificuldades e também já vou trazendo a solução, as soluções, tá? Eu vou falando e dando solução. Vou falando e dando solução, tá? Interage comigo no chat, meu pessoal está aqui para nós trocarmos essa ideia, tá? Pessoal, eu estou bastante emocionado, estou bastante feliz com tudo o que está acontecendo com a sua presença aqui é o que mais me motiva, tá? Me motiva de verdade, beleza, pessoal? Bom, primeiro, anote aí, número um, número um, coloque aí no seu caderno. O que ninguém te contou? Sabe o que ninguém te contou? Que o ciclista cliente, o ciclista cliente vai provar a sua paciência. O que, Tabuca? O ciclista vai provar a minha paciência? Vai! antes de ele virar para quem está começando uma bicicletaria. Se você já abriu a sua bicicletaria, e quem já abriu a sua bicicletaria, pode falar isso comigo. O ciclista prova ou não prova a nossa paciência? Nós temos ou não temos que aprender a engolir muita coisa? Inclusive, eu falei isso ontem na nossa live. Nós temos que aprender a engolir muita coisa. Dono de empresa, empresários, tem que aprender a engolir. Se você é daqueles que não engole e já solta os cachorros em cima das pessoas, de alguém, meu, dificilmente você vai ter sucesso no seu negócio. Dificilmente o seu negócio vai crescer. Talvez você fique naquele nível ali embaixo e não saia dali. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você cresça. Eu quero que você avance. Eu quero que você saia da garagem. Eu quero que você saia da esquina. Eu quero que você abra a segunda loja, a terceira loja, a rede de bicicletas, de bicicletaria. É isso que eu quero e é por isso que eu estou aqui, para que você se sinta motivado. Não é melhor que quando você desce um poço, alguém fique segurando a corda? Então quem é que está segurando a corda? Sou eu. Você desceu o poço e eu estou segurando a corda para você. Eu falei para você que durante muito tempo eu procurei pessoas na internet, em livros, que segurassem a corda enquanto eu descesse o poço. Eu não achei. Eu não achei. E eu estou aqui hoje justamente por isso, porque eu não achei. Falei, bom, se ninguém está falando sobre isso, então eu vou falar. Eu vou segurar a corda para os meus amigos descerem o poço. Samuca, é de graça que você faz isso? Não, não é de graça, pessoal. Eu tenho um compromisso com a vida. Quando eu faço isso com você, quando eu falo com você, quando alguém manda para mim um direct, quando alguém manda um e-mail, uma mensagem, vai lá no meu vídeo no YouTube e comenta, Samuca, você está me ajudando, caramba, que força que você está me dando. Isso me motiva cada vez mais de continuar, de avançar, de fazer a diferença. E eu sei que você também se sente agradecido. Então, é o quê? É recíproco. É recíproco. Ou seja, eu te ajudo e você me ajuda. Você me ajuda e eu te ajudo. Então, o ciclista, ele vai provar a sua paciência antes de ele virar o seu cliente. E inconscientemente, ele faz isso. se você não sabia disso, fique sabendo. Quando você abrir a sua bicicletaria e o ciclista encostar aí, você acha que logo de cara ele vai confiar em você? Você acha que logo de cara ele vai entregar tudo para você fazer? Não. Às vezes, ele vai pedir para você fazer um servicinho de nada e, às vezes, um serviço difícil. Tenha paciência. Não solte os cachorros. Tem live minha, tem uma live minha que é muito bacana que eu falo assim, olha o título da live. Depois você pode ir lá e digitar no Google e você vai ver. Ame o cliente chato. Por que ame o cliente chato? Porque é o cliente chato que mostra as dificuldades. É o cliente chato que mostra os meus erros. Aquilo que eu tenho que melhorar. Eu não posso amar somente o cliente bom. Ah, amar o cliente bom é muito fácil. E amar o cliente ruim? Aquele cliente que fica pegando no nosso pé. Aquele que é pedra no nosso sapato. Isso não. Não é coisa simples fazer isso. É por isso que muitas pessoas começam e param. Acha que é um mar de rosas. Acha que vai dar tudo certo. Vai dar tudo. Não vai. Não vai. Tem hora que vai vir as dificuldades. Então o número um é que o que ninguém te contou. Número um, que o ciclista cliente vai provar a sua paciência. Esteja preparado. Aumente a sua paciência. Não solte os cachorros. Samuca, que negócio é esse? Eu vou explicar porque como eu falo para o Brasil inteiro, nós falamos para a internet. Na internet, a pessoa acessa em qualquer local do mundo. Então, soltar os cachorros é largar o verbo. Some daqui, vai embora daqui, não preciso de você. Cliente como você não serve para mim. Não faça isso. Porque esse cliente que hoje, para você, parece ser chato, parece ser pedra no sapato, é aquele remédio ruim. Sabe aquele remédio que você não gosta? De pirona. Quem é que gosta de pirona? Ninguém gosta de pirona, gente. É amargo, é ruim. Mas tira a dor de cabeça, cura a nossa febre. Então, o ciclista vai provar a sua paciência, a nossa paciência. Quantas pessoas, quantos clientes que antes não eram meu cliente e provaram a minha paciência. Deixa eu ver se esse cara é paciente. e o cara vai lá e pega no nosso pé, aperta ali o parafuso, sabe? O cara aperta o parafuso e vai ver se nós vamos espanar. Quem é você? Você é daquele que espana? Você é daquele que não aguenta pressão? Por isso que eu falei que é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o papo de bicicletaria com o Samuel. É conteúdos densos. Isso aqui é live para quem está comprometido. Então, se você está comprometido em abrir uma oficina, se você está comprometido em abrir uma bike shop, se você está comprometido em vir para o ramo, fique sabendo que o ciclista cliente ele vai provar a sua paciência. E aí você está preparado, sabe para quê? Para engolir. Está preparado, não, o Samuca já me alertou, esse cara aí está provando a minha paciência, deixa eu ir com calma. Vai com calma. O que você vai ver? Vai dar certo, aí vai dar certo agora. Se você rebater, aí não vai dar certo, aí vocês vão acabar brigando. E eu já vi, eu já vi briga dentro de empresas com o dono. Por quê? Eu já vi uma que o dono pegou o facão para bater no cliente. Aonde já se viu isso, gente? Que negócio é esse? Não, não é assim. Se você quer crescer, eu falo com quem quer crescer, com quem quer avançar. Se você quer crescer, se você quer avançar, você não pode fazer isso. Você tem que deixar isso lá para o campo de futebol, lá para o pelotão de ciclismo, lá eu cutuco o cara, no BMX, quantas vezes no BMX eu joguei sujo. Eu estava disputando com o cara ali, firmado no guidão, e de repente o cara era meu adversário, meu. O cliente não é o seu adversário. O ciclista consumidor da sua bicicletaria não é adversário. Adversário é lá no pelotão do ciclismo. Lá no pelotão você levanta o cotovelo. Lá no pelotão você derruba o cara. Na bicicletaria, não. Na bicicletaria você traz ele para dentro. Na bicicletaria você acolhe. Na bicicletaria você ouve. Isso. Vamos aprender a ouvir. Por quê? Porque o ciclista cliente, primeiro ele vai provar a nossa paciência. Ele quer ver se nós somos pacientes. Se você for paciente, pronto. Pimba. Bingo. Você está preparado para começar uma bicicletaria de sucesso. E para você que está querendo crescer, para você que está querendo sair aí às vezes do anonimato, você, tendo paciência, vai avançar, tá? Esse é o número um. Isso é o que ninguém te contou, tá? As pessoas falam outras coisas para você. Eu não. é como se você estivesse pedindo um conselho, tá? Se eu quisesse pedir um conselho, ah, eu quero abrir uma padaria. Vamos falar de padaria. Eu quero abrir uma padaria. Com quem que eu tenho que pedir conselho? Para o dono da serralheria ou para algum dono de padaria? Gente, serralheiro não sabe nada de pão. Serralheiro entende de ferro, de portão, de ferragem, de solda, de eletrodo, de mig, de tig. É disso que ele entende. Ele não entende de trigo, de pão, de fermento. Então é melhor, se eu quero montar uma bicicletaria, pedir conselho para quem? Para o meu pastor? Para o padre da igreja? Para o meu amigo da escola? Para a minha mãe? Para o meu tio? Não! É para o dono de bicicletaria. Manda aqui, no nosso direct, manda uma mensagem para nós, comenta no nosso vídeo que eu falo com você. Tem muitos amigos meus aqui que também falam comigo. Se eu não souber, eu vou pedir conselho para quem está aqui comigo. Tem gente aqui que tem 20 anos de bicicletaria junto comigo. 30 anos. Esses podem te aconselhar. Então, eu estou aqui. Número 1, o que o ciclista... O que ninguém te contou? Que você vai... Que o ciclista vai provar a sua paciência. Pronto! Número 1. E o número 2, Samuca? Anote aí. Papel e caneta na mão. Anote aí. O que ninguém te contou? Que você tem que estar preparado e ciente. Olha só isso daqui, gente. Você tem que estar preparado e ciente que vai faltar dinheiro. Ah, Samuca. Agora eu vou falar para você, hein? Você fala que você ensina... Você ensina donos de bicicletaria e bike shop lucrar mais. Você ensina nós a ganhar mais dinheiro. Você ensina a fazer orçamentos mais rentáveis. Agora você fala que vai faltar dinheiro? Para quem vai começar? Vai faltar dinheiro. Claro que vai faltar dinheiro. Eu poderia muito bem falar aqui para você que você vai ganhar muita grana, não? Entra para o ramo que você vai ganhar muita grana. Vai. Você vai ganhar dinheiro. Mas primeiro vai faltar dinheiro. Tá? Eu não posso esconder isso de você. Por isso que eu falei que é papo sem mimimi e o assunto hoje é mais embaixo. E se você perguntar para qualquer dono de empresa que já passou pelo que eu estou te falando aqui ele vai lhe falar que em alguma hora, em algum momento vai faltar dinheiro. O que eu vou fazer? Recorrer a bancos? Não. O que eu vou fazer? Fazer empréstimo? Não. O que eu vou fazer? Pedir emprestado? Talvez. Para um pai, para uma mãe, para um tio, para a esposa, para alguém. Agora, o que eu não posso fazer? Arrumar uma renda extra. Muitas pessoas erram aí. Inclusive, tem um aluno nosso que eu estou brigando com ele ali porque ele arrumou uma renda extra. Eu falei, não, 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 não. Para com isso, meu irmão. É igual casamento. Se você ama a sua esposa e teve uma discussão com ela, você vai arrumar outra esposa? Você vai arrumar um amante? Não. Você vai arruinar o seu casamento. Não é assim que você resolve as coisas. Não é assim que você se torna maduro. Você quer ser maduro? Você quer ser um empresário maduro? Você quer que a sua empresa cresça? Aprenda aí. Vai faltar dinheiro. Samuca, como que eu resolvo isso? Reserva. Ah, você pensou que não tinha solução, né? Tem solução, sim. Tenha reservas. Quando o dinheiro entrar, não gaste. Aprenda a ser econômico. Por isso que eu falei que eu ia dar o problema e trazer a solução. Anote aí. O Samuca falou pra mim ser econômico. Então entrou dinheiro. Eu vou dar um exemplo, tá? Entrou R$100, gaste R$50, guarde R$50. Por quê? Porque se amanhã não entrar, você tem R$50. Sabe qual é o problema nosso? É que entra R$100 e a gente gasta R$120 e fica devendo R$20. Tá errado? Se você quer ter uma bicicletaria de sucesso, se você quer que o seu negócio cresça, não é só a bicicletaria, é qualquer empresa. Se você quiser que ela cresça, seja econômico. Então escreva aí, ó. O Samuca falou que vai faltar dinheiro. Então, minha bicicletaria vai ter dias, vai ter semanas, tá? que vai faltar dinheiro. Como que eu resolvo isso? Guarde. Economize. Seja econômico. Aprenda a trabalhar com o hábito da economia. Toda empresa que cresce, ela aprende a economizar. Você não pode gastar tudo que você ganha. As pessoas entram em dívida, por quê? Porque gastam mais do que ganham. Nós estamos cansados de saber disso. E eu estou aqui alertando pra você, alertando você, pra você vir para o ramo, pra você que quer abrir sua bicicletaria, pra você que quer entrar nesse negócio, fique alertado aí. Vai faltar dinheiro, sim. Tem dia que não vai entrar um real. Nenhum remendo vai entrar aí. É? É? Eu preciso te alertar. Até você construir uma carteira de cliente, até você ficar conhecido, até você aprender a trabalhar com os quatro pilares que eu ensinei ontem, na live de ontem, tá? Até você aprender aí como que funcionam os negócios, tem dias, tem semanas, que não vai entrar um real. Agora, quem é você? Aquele que começa um negócio e termina, e desiste? Quem é você? Aquele que começa um negócio e para? Não. Você tem que começar e continuar. Desistir jamais. Somos brasileiros. Nós temos no nosso sangue, no nosso DNA, essa vontade de vencer, vontade de querer mais. Então, se você é como eu, se você é como esses que estão aqui comigo, que já tem 20 anos, 30 anos que mexe com bicicleta, não pare. Não desista. Fique sabendo aí, vai ter dia, vai ter dia que vai faltar dinheiro sim. Samuca, me repete aí. Qual é a solução? Guardar dinheiro. Guarde. Seja econômico. Vai comprar um tênis? Não compre o mais caro, compre o mais barato. Vai fazer o mercado? Não faça o mercado mais caro, faça o mercado mais barato. Olha a solução aí. Vai comprar peças para o estoque? Em vez de comprar 10 câmaras, compra meia dúzia, compra 5, compra 4. Em vez de comprar muito, compre pouco, para não ter boletos altos, porque depois vai vir problemas. Isso vai ajudar você permanecer no ramo. Vai ajudar você continuar de pé. Eu não quero que você caia, eu quero que você fique de pé. E o que faz as pessoas caírem? Elas não entendem que vai faltar dinheiro. Elas não entendem. Sabe o que elas fazem? Suja o nome. Corre nos bancos, pede para o banco, faz empréstimo, vai no agiota. É, eu já vi pessoas pedir para o agiota e depois ficar devendo. Para, fecha, tem que vender balcão, vender peça a preço de banana, vender ferramentas a preço de banana. Por quê? Porque está devendo e precisa pagar. Então fique ciente aí. Esse aqui é o erro número 2. É a dificuldade número 2 que ninguém lhe contou. e eu estou aqui lhe contando. São sete dificuldades. Samuel, vai para a terceira. Sim, eu vou. Haverá barreiras. Anote aí. Haverá barreiras. Ninguém começa com barreira, gente. A barreira não aparece no começo. Olha só, isso ninguém te contou, cara. É igual casamento. É igual namoro. Os primeiros dias, os primeiros meses, é bar de rosas. É tudo gostoso. Agora, vai haver barreiras. E o que você vai fazer? O que eu faço quando aparece uma barreira? Sabe o que eu faço? Ó, ó. Eu pulo a barreira. Eu vou transpor a barreira. Eu vou ficar parado? Eu vou ficar me sentindo... Eu vou andar para trás? Não. Se a barreira chegar, eu vou tentar não conseguir, eu pulo a barreira. Deixa a barreira para trás. O que tem pessoas que fazem? Pessoas ficam paradas na barreira. Apareceu uma barreira e ela fica parada. Eu me lembro quando nós fazíamos BMX. Lá na pista de biciclóis tem dois caminhos. Tem hora que tem uma bifurcação. Essa aqui é para quem sabe pular. O doble. E essa aqui? Essa aqui é para quem passa no roller. Então, eu ficava com medo de pular, eu ia pelo caminho mais fácil. Mas eu não parava. Eu não freiava a bicicleta. Não, opa, vou parar porque eu estou com... Não, não, eu vou parar e vou andar para trás e vou desistir. Não, não. Se você não consegue pular, sai de lado, sai de canto. Agora, o que eu não posso falar aqui é que, ó, não vai ter barreira, opa, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Não vai. Vai aparecer barreiras, dificuldades, muitas delas no tamanho de um Golias. Muitas barreiras do tamanho de um gigante. Aonde que você escuta isso? fala para mim. Você que quer começar uma bicicletaria. Tem muita gente aí na internet tentando vender cursos para você começar uma bicicletaria. Ah, você que quer ser mecânico de bicicleta, você que quer começar uma bicicletaria, aprenda a arrumar bicicleta. Você não vai aprender a arrumar bicicleta. Essa é a primeira barreira que você vai enfrentar. É o dia a dia. É o dia a dia que vai lhe ensinar. Essas são as barreiras, as dificuldades. Tá? É o empresariado. E isso é o verdadeiro, a verdadeira vida do empresário. Tá? Enfrentar barreiras. Transpor barreiras. Tá? Eu tinha um amigo que falou que quando você tiver tendo muitas barreiras, muitas dificuldades, aprenda a construir uma cataputa. Você não sabe o que é cataputa? É aquilo antigamente, nas guerras de antigamente, né? Isso muitos anos, milhares de anos atrás, tá? Milhares de anos atrás. Quando não existia arma de fogo, eles criavam a cataputa. Cataputa é aquele negócio que eles amarravam de corne, colocavam aqui, colocavam a bomba, sei lá, a pedra, né? Ou sei lá, o barril de óleo, colocavam aqui e lançavam. Olha só, gente, até me arrepiei aqui. Um empresário de muito sucesso, lá no começo da jornada, ele falou, meu, nós, empresários, temos que aprender a construir cataputas. O que é isso? São armas, são defesas que vai lhe aprender, que vai lhe ensinar a lançar, aí você se projeta. Olha só, gente, isso aqui é uma arma de defesa muito grande. E quando você fica expert no negócio, você enxerga a barreira lá na frente. A Bíblia fala que o sábio, ele vê o problema, ele vê a dificuldade e desvia dela. E o tolo? O tolo vai de encontro. Quem somos nós? Somos o tolo que vai de encontro ou somos o sábio que vê a dificuldade e ou transpõe ou toma outro caminho? Quem somos nós? Quem é você? Então, é papo de bicicletaria com o Samuel. É o El, é o El. Inverti as bolas agora. Beleza, pessoal? Então, Samuca, você falou que vai ter barreiras? Sim, vai ter barreiras. Não é nenhuma, nem duas e nem três. Olha, e deixa eu te falar um negócio. Quanto mais você cresce, quanto mais você avança, quanto mais você entra no ramo, quanto mais você cabe esse buraco, mais difícil fica? Ah, Samuca, agora você tá brincando comigo. Não, não tô brincando, não. É realidade. Pergunta aí no chat aí. Pergunta com quem já tá no ramo comigo há muito tempo pra você ver se todo dia não tem uma dificuldade. Se toda semana, toda quizena, todo mês tem uma dificuldade. Tem. Tem dificuldade, sim. Eu não posso enganar isso de você. Eu não posso tirar isso de você. Então, tem dificuldade. É segunda e terça-feira, às 21h, aqui no YouTube, falando disso, papo de bicicletaria. É papo empresarial pra quem quer crescer, pra quem quer abrir uma oficina, pra quem quer abrir uma bicicletaria, uma bike shop. Eu não posso lhe enganar, gente. Eu enfrento, pra não falar todos os dias, quase todos os dias, uma barreira diferente, uma barreira nova. E isso me faz o quê? Isso me faz crescer. Isso me faz adquirir cada vez mais a minha experiência. Me deixa cada vez mais maduro para os negócios. Tá? E eu não posso te enganar em relação a isso. Beleza, pessoal? Quarta dificuldade que ninguém me contou. Vamos lá? Devemos aprender a lidar com o estresse. Você tá anotando isso? Você está anotando isso? Que estresse é esse, Samuca? Você tá falando que eu tenho que aprender a lidar com o estresse? Sim. Que estresse é esse? Estresse diário. Se eu não aprender, se você, que está comigo aqui, que está querendo abrir uma bicicletaria, não aprender a lidar com o estresse, você vai ficar nervoso, você vai ficar chateado, você vai ficar bravo com muitas coisas, você vai levar pra dentro de casa. Eu não quero que você leve pra casa. Você que é casado, você que tem filhos, você que tem a sua roda de amigos, se você não aprender a lidar com os estresses diários, os estresses de um negócio, não fique pensando que ser dono de um negócio próprio é se livrar de estresse, não é? Ser dono de um negócio próprio é ter estresse. Muito estresse. Estresse com o cliente, estresse com fornecedores, estresse com contas, com dívidas, com boleto, com mecânico. Estresse com mecânico, sim. Estresse com mão de obra, com funcionário. E isso? Estresse com peças ruins. Uma vez eu comprei um lote de câmara aqui, um saco de câmara, veio a metade tudo ruim. metade com vazamento ali dentro, ali na emenda. Eu fiquei estressado. Gente, eu dava pulo dessa altura. Mas isso foi de manhã. E logo eu liguei pro fornecedor, trocamos as ideias e tal, logo recolheram as camas e tal, e passou. Bom, eu voltei a sorrir. Eu voltei a sorrir. Que que adianta eu ligar e ficar batendo e desligar o telefone, e sair xingando todo mundo, chegar em casa, brigar com a esposa? Só vai gerar mais estresse. Diz que quando um não quer, dois não briga. Então vamos aprender a lidar com o estresse. Samuca, como que eu aprendo a lidar com o estresse? Eu já disse aqui no número um. Aprenda a engolir. Aprenda. Tenha. Tenha. Anote isso daí, ó. Ter momentos relaxantes. Como assim momentos relaxantes? O que você mais gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Pescar? Andar de bicicletas? Nadar? Jogar um futebol? Sei lá. Não sei qual é o seu hobby. Eu não sei. Mas um hobby, ele ajuda muito a aliviar os estresses diários. Isso. Eu tenho um amigo que fala, meu, quando eu tomo um banho ali relaxante, sabe? O meu estresse vai embora. O estresse diário. Então se eu tomar banho, toma um banho. Diz que tem uma música aí que fala que tá nervoso, vai pescar. Isso ajuda? Ajuda. Aliviar o estresse? Sim. Nós temos que aprender a lidar com o estresse. Você, olha só. Isso aqui é pra anotar. Aliviar o estresse, aprender a lidar com o estresse é uma coisa. Aliviar o estresse é outra. São duas coisas totalmente diferentes. Como assim, Samu? Que explica isso pra mim. Eu vou explicar. Pra lidar com o estresse é o seguinte. Na hora que você está estressado, o que você faz? Você fica nervoso? Você gagueja? Você desce? Como diz aí o pessoal, você desce do salto? Para as mulheres? Você roda a baiana? O que você faz? O que você faz? Não pode. Nós temos que aprender, no meio de um momento estressado, estressante, sair de escanteio, sair de fininho, aprender a apaziguar as coisas. Por isso que eu falei que tem um ditado que diz que quando um não quer, quando um não quer, dois não brigam. Quem somos nós no momento de estresse? Quem sou eu no momento de estresse? O pau está quebrando dentro da minha loja. O cliente está lá na frente louco porque a bicicleta não ficou pronta e está chateado, está xingando, não volto mais aqui, vocês não é de nada. Olha que live, olha que live, olha o que eu estou falando aqui. Comportamento de ciclista. Não fique achando que ele nunca mais vai voltar na sua loja. Ele vai voltar sim. Ele vai voltar. Mas nessa hora de dificuldade, de estresse, o que você faz? Fica nervoso? Xinga? Chateia? Manda ele embora? Não pode. Você tem que aprender a lidar com estresse. É igual jogador de futebol. É igual jogador de futebol. Você sabia que o jogador de futebol passa por sessões de terapia? Você sabia que o jogador de futebol passa por psicólogos? Para aprender a lidar com o estresse quando a torcida está vaiando? Quando ele está perdendo? Ele não pode sair batendo em todo mundo, batendo em juízo. Vai ser expulso. Vai perder. Não pode. Nós temos que aprender a lidar com o estresse. Essa é a quarta dificuldade que ninguém me contou. Tá? Olha que live incrível, pessoal. Quinta dificuldade. Qual que é? Devemos ter jogo de cintura. Samuca? Como assim jogo de cintura? Sim. Jogo de cintura. O que que é isso, gente? O que que é ter jogo de cintura? Jogo de cintura é saber contornar as coisas. É isso aqui que eu acabei de dizer. Como que eu alivio? Como que eu saio de um momento de estresse? Com jogo de cintura. Tá? Jogo de cintura. Nós temos que aprender a lidar com os momentos difíceis. Você tem que usar de estratégias. Saber qual que é a estratégia que você vai usar para dificuldade A, dificuldade B. Não tem como dizer aqui pra você qual a dificuldade que você vai enfrentar. Agora você tem que saber que eu disse pra você que você tem que ter jogo de cintura. Ter jogo de cintura, gente, é você, é drible. Sabe o que é drible? Você que joga futebol sabe disso. Jogo de cintura. Rebolado. Você tem que saber sair das coisas, da dificuldade. Você não pode sair soltando, arrebentando tudo. Não. Tenha jogo de cintura. Saiba que isso é pro seu aprendizado. Poxa vida, eu errei. E agora? Jogo de cintura. Aprenda com isso, tá? É muito importante. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Então devemos ter jogo de cintura. Depois você procura aí. Eu vou falar mais em lives mais pra frente. Eu vou falar sobre esse negócio de jogo de cintura. Os meus amigos estão comentando aqui o que é ter jogo de cintura. Tá? Todo empresário, todo negócio, todo mundo. Se você tem funcionários aí que atendem o seu balcão, ensina ele a ter jogo de cintura. Ensina ele a ser educado com o cliente o tempo todo. Nunca perder a paciência. Ah, esse cara é folgado pra caramba. Esse cara, não, não, não. Ele é cliente. Ele paga o nosso salário. Ah, então eu posso deixar o cara ser folgado? Não. Trabalhe antes. Faça uma seleção. Aprenda a trabalhar com marketing apurado. Pilar número um do nosso treinamento. Marketing apurado. Faz seleção dos clientes antes. Pronto. E aí você aprende a ter jogo de cintura. Sexta dificuldade que ninguém lhe contou que você vai encontrar no meio do caminho. Vamos lá? Aprender a perder. Nossa. Essa aqui é uma que, olha, essa é dolorida, viu? Ninguém quer perder. Eu não gosto de perder. Eu sei que você que está aqui comigo não gosta de perder. Não gosta. Ninguém gosta de perder. Perder é horrível. Mas ninguém que aprende a jogar xadrez começa ganhando. Não. Você vai perder algumas partidas. Ah, eu vou aprender a jogar truco. Vai perder algumas partidas. Ah, eu vou aprender a andar de bicicleta. Ah, vai aprender? Beleza. Vai tomar tombo. E depois que você for disputar lá no campeonato de ciclismo, você vai perder algumas provas. Então aprender a perder. Então você tem que aprender a perder. Por quê? Porque vai perder. Por isso que eu tenho que aprender. Eu tenho que aceitar a perda. Mas eu tenho que aprender a perder. Pra quê? Pra aprender a ganhar. Ninguém que começa a andar de bicicleta já sai pedalando. Vai tomar um tombinho. Vai ralar o joelho. Eu tenho que falar isso pra criança. Que ela vai cair. Mas isso vai fazer o quê? Isso vai amadurecer. Isso vai fazer ela ficar forte. Isso vai você não errar mais. Quando eu aprendo a perder. Olha só, pessoal. Isso, pra você que tá começando sua bicicletaria. É papo que você não ouve aí por aí. É quase um coach. Eu estou quase sendo aí um mentor pessoal pra você que tá começando o seu negócio. E pra você que já está no ramo. Olha quantas coisas nós estamos aprendendo. Eu já peguei dono de bicicletaria que tinha tempo, anos de bicicletaria, que ele não sabia perder. Ele não sabia perder nada. Deixa eu te contar uma história. Presta atenção. Chegou um cara na bicicletaria uma vez. Na minha bicicletaria. E falou, é meu, você fez um remendo aí. O remendo ficou uma porcaria. Eu já percebi. Eu tenho experiência. Eu já percebi que o cara veio pra brigar. O cara gostava de briga. O cara já veio já pra... O cara já veio pra brigar. Eu já chamei um funcionário meu, João Paulo. Eu já falei, João, vem cá. João, vem cá. Troca a câmara dele. O cara, não, eu não quero trocar a câmara porque eu tô sem dinheiro. Que não sei o quê. Eu falei, não, não, não. Quem disse que eu vou cobrar? Não vou cobrar. Ô, mas como assim? Já, eu já... Indiretamente eu baixei. Baixei a minha guarda. Pra que que eu vou levantar a guarda? Se eu levanto a guarda, o cara tá preparado pra bater. Eu baixei a minha guarda. Dei a minha face pro cara. Falei, não, não. Eu não vou cobrar, amigo. Eu vou pôr uma câmara nova pra você. Ah, mãe, mas como assim? Eu não tenho dinheiro pra pagar. Falei, não, eu não vou cobrar. Calma aí. Troca a câmara pra ele. Não tem problema. Se o remédio não ficou bom, não tem problema. Agora, você não vai fazer isso com todo mundo. Isso aqui é jogo de cintura, gente. Jogo de cintura. Então, eu aprendi a perder. O que que eu fiz? Troquei a câmara pro rapaz. Ele ficou meio sem saber o que fazer, sabe? Ele... Eu senti a vergonha dentro dele. Eu me lembro disso até hoje. Eu fiz isso várias vezes. Não foi só com câmara. Foi com várias... Vários serviços. Tá? E ele ficou meio assim, sabe? Ele ficou, sabe, meio... Ele pegou a bicicleta e falou, cara... Pô, meu, eu não queria. Eu queria só que você refizesse o remendo. Eu falei, não, meu, isso aí não tem como. Sua câmara já tava ruim. Eu avisei o seu filho. É que o seu filho não te avisou. O remendo baixou aí justamente por isso. Mas não tem problema, não. Eu já coloquei uma nova pro senhor. Pode ficar tranquilo. Não, não, e não sei o quê. Sabe o que ele fez? Acho que uma semana depois, ele voltou com a bicicleta pra reformar inteira. E sabe o que ele falou pra mim? Meu, eu gostei da sua atitude. Olha só o que o cara falou pra mim. Eu gostei da sua atitude. Se eu não tivesse aprendido a perder, sabe o que eu ia fazer com ele? Brigar. Falar, ah, eu não vou pôr outra câmara pra você, não. Se você quiser, você compra outra. Tá aqui, ó. É tanto. Não. Não ia custar nada pra mim, até mesmo, porque é custo. Não ia custar. Eu tinha mais de 100 câmeras no estoque. Eu falei, não, não. João, coloca uma câmara pra ele. Foi lá, trocou a câmara, o cara levou. Uma semana depois, o cara continuou sendo meu cliente. E ainda falou que gostou da minha atitude. E sabe o que eu fiz? Eu puxei no orçamento, enfiei a faca e tirei mais de três câmaras dele. Olha só, jogo de cintura. E se eu não tivesse aprendido a perder? E se eu não tivesse jogo de cintura? Sabe o que ia acontecer? Você briga na certa. Eu perdi a ele, perdi a mulher dele, perdi os filhos dele, porque todos tinham bicicleta. Todos andam de bicicleta. Todos continuaram sendo meus clientes. Tá? Então esse é o sexto, sexta dificuldade que ninguém vai lhe contar aí quando você for abrir a sua bicicletaria. E o sétimo erro agora, pra finalizar? Tá? Pra finalizar. Ah, você que não deu like, deixa o like. Compartilha esses erros, compartilha esse vídeo. Chama os seus funcionários, chama esposa, chama namorada, chama irmão, chama tio, chama amigos pra assistir esse vídeo depois. Coloca lá na oficina pra você ouvir novamente. Quando você ouve uma, duas, três vezes, isso abre ideias, abre horizontes na nossa mente, tá? O nosso subconsciente é assim. Às vezes você não capita tudo na hora. Você ouve uma, duas, três vezes, daqui a pouco você tem novas ideias, novos objetivos aí surgem na nossa mente, tá? Samuel, qual é a sétima dificuldade que ninguém vai me contar? Eu vou te contar aqui. Olha só, olha só. Errou? Errou? Sacode a poeira e dê a volta por cima. Olha só. Olha só que incrível isso. Errou? Sacode a poeira e dê a volta por cima. Eu já peguei pessoas que erraram e ficaram ali uma semana, 15 dias, 30 dias e ela fica chorando o leite derramado. Não tem como. Derramou o leite, não tem como juntar o leite de novo. Gente, vamos pôr um negócio na nossa cabeça. Errar faz parte. Isso é um jargão. Todo mundo já sabe disso. Errar faz parte, tá? Mas quando eu erro, eu não sei sacudir a poeira. Eu não preparo a minha mente pra isso. Por isso que eu falei que isso aqui é uma live preparatória. É uma live pra quem está comprometido com os negócios. Comprometido em abrir uma bicicletaria. Por isso que eu falei. Eu ia dar a dificuldade e trazer a solução. Errou? Saiba que você vai errar. Saiba que todo negócio, não é bicicletaria, não é o ramo das bicicletas. Todo negócio tem os seus erros. Tem as suas dificuldades. Mas qual é o segredo disso aí, Samuca? O segredo é que quando você errar, aprenda a sacudir a poeira. Ó, ó, ó. Sacode a poeira. E dê a volta por cima. Eu gosto muito do livro sagrado, que é a Bíblia. E Jesus mesmo falou para os seus discípulos. Quando você chegar numa casa e saudar com a paz. Mas se ninguém vos saudar, meu, bate a poeira e vai para a próxima casa. Quantas pessoas erram e ficam batendo no erro? Caramba, tomei prejuízo. Tomei prejuízo. Tomou? Tomou mesmo. Claro que tomou prejuízo. Você não sabia fazer. Agora é o seguinte. Sacode a poeira e dê a volta por cima. Continue andando. Ou você vai desistir. Ou você vai parar. Nós não podemos parar. Nós somos filhos da prátria. Somos brasileiros. Eu não sei se tem outros gringos aqui comigo, né? Eu sei que tem haitiano. Tem boliviano. Eu falo muito bem. Eu falo espanhol também. Muito bem. Sim, trabalhei muito tempo com boliviano, não é? Oh, sabe o que eu falo? Hablando espanhol? Sim, eu falo um pouco de espanhol. Um pouquinho só, tá? Mas tem sim. Tem bolivianos que nos assistem. Você sabia que tem boliviano? Vindo da Bíblia Escritaria aqui no Brasil? Boliviano, Paraguai, Haití. Haitiano, aqui em São Paulo, já tem haitiano abrindo bicicletarias. E tem uns deles que me assistem. Eu falo que é brasileiro porque tá no nosso sangue. Tá dentro de nós. Tá dentro da nossa alma. Essa vontade de vencer. Vontade de avançar. Por isso que eu estou aqui na internet, é mais de 10 horas da noite, falando isso pra você. Porque eu sei que no nosso sangue, no nosso DNA de brasileiro, dono de bicicletaria, dono de bike shop, dentro desse mercado complexo, mercado complexo é esse, gente. Mexer com bicicleta é complexo demais. Não fique achando você que tá querendo vir pro ramo. Ah, é muito bonito. Não, não, não. Não é bonito não, gente. É complicado mesmo. Mas ó, olha, olha. Sabuca, o que te motiva? O que me motiva é o sorriso da criança quando pega a bicicleta pra andar. O que me motiva é o sorriso daquele pai de família. Quando pega aquela bicicleta velha que ele deixou velhinha e pega toda reformada. Eu tenho alguns amigos aqui no Instagram que postam ali as bicicletas, o antes, o... Eu vejo tudo, gente. Eu vejo. Às vezes eu não comento porque não dá tempo, mas quando a gente rola um feed e eu olho aqui... O JH é o JH, né? É, o LB Bike, o JH. Quando eu olho eu falo, gente, mas que lindo. Aí eu fico namorando. Eu fico namorando. Entendeu? É isso que me motiva a trabalhar nesse mercado complexo. Bicicleta de 200 reais e bicicleta de 70 mil reais. Mercado complexo demais. Entendeu, pessoal? Então, errou? Sacode a poeira e dê a volta por cima. Não vamos ficar chorando o leite derramado. Isso aqui, ó. Sete coisas que ninguém me contou. Número um. Que o ciclista, cliente, vai provar a sua paciência. Número dois. Estar preparado e ciente que vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro? Vai. Pra sempre? Não. Não. É até você aprender. Quando você aprender, lucro, dinheiro no bolso, tá? Número três. Haverá barreiras. Vai haver barreira? Vai. O que eu tenho que fazer? Transpor. Não fique parado nelas. Apareceu uma barreira? Pula. Continua andando. Depois, se você puder, volte e resolva. Resolva. Se não conseguir resolver, continue andando. Bola pra frente. Tá? Número quatro. Devemos aprender a lidar com os estresses. Não é aprender a... 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 esquecer... Ah, não, eu não vou ter estresse. Vai. Você tem que aprender a lidar com o estresse no momento do estresse. Não é aliviar o estresse. Aliviar o estresse é fácil. Procure um hobby. Procure aquilo que você sabe fazer. Pronto. Aliviou o estresse. Mas no momento do estresse, o que que você faz? Fica a pergunta. Número cinco. Qual que é? Devemos ter jogo de cintura? Devemos ter jogo de cintura. Muito jogo de cintura pra lidar com pessoas. Tá? Olha, anote isso daí. Empresa são pessoas. Empresa não é o seu balcão, não é a sua prateleira, não é a sua bancada, não é o seu estoque, não é as suas ferramentas parquetu, não é as suas bicicletas, não é. Empresa são pessoas. Tá? Anote isso. Número seis. Aprender a perder. Isso aqui é uma jogada grande. Aprender a perder. E o número sete. Errou? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Tá? Não fique ali choramingando, voltando no erro. Faz quinze dias que você errou e você chega em casa. Ô mulher, nossa, se eu não tivesse feito aquilo. Ah, se eu não tivesse feito esse investimento. Ah, se eu não tivesse feito aquilo. Não, gente. Errou. Sacode a poeira e esqueça. Esqueça. E vamos continuar andando, beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Tá? Estou muito grato com todos que estiveram aqui comigo. Tá? Eu tô vendo aqui, ó. O Júlio. Bicicletaria do Júlio. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler pra não errar. Vamos lá. Leme São Paulo. Olha, Leme São Paulo. Eu conheço o Leme, tá? Edson Dantas, uhul, tá aqui comigo. Né, Edson? Eliel tá sempre conosco. Marcos Adriano, sempre conosco. Borges. Borges, não. Jorge. J. Jorge. Jorge. J. Jorge. Salvador, Bahia. Tá sempre conosco. José Luiz, salve. Marcos Adriano. Tiago Matiz, 21. Jair Barbosa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Jair. Muito obrigado, viu? Você tá aprendendo bastante. Eu também aprendo com vocês, viu? Por isso que eu gosto que comente. Porque aí nós aprendemos. Tina. Ô, Tina. Seja muito bem-vindo. Bike Shop. Opa. Muito bem-vindo mesmo. De coração, tá? Tiago Dias. Muito obrigado, Tiago. Está conosco sempre aí, né? Tiago Martins é nosso amigo. Pablo Lucas. Tiago Costa. Benjamim. Renata Maria. Está sempre conosco. Vamos continuar aqui. A bicicletaria do Júlio, já falei. Está sempre conosco também. José Luiz. Mais uma. Mano Bike. Ô, mano. Legal, cara. Está sempre aí, né? Legal. Assista mais vezes, tá? Assista mais vezes. Muitas pessoas assistem depois. Um abraço. Um beijo no coração de todos, tá? Se eu não falei o nome de alguém, me perdoem. Depois eu fico aqui. Eu falei que eu fico aqui até uma meia-noite. Baixando a minha adrenalina. Olha como estou. Estou até suando aqui, tá? É o El El El. Papo de bicicletaria com o Samuel. Segunda e terça que vem, às 21h, nós estamos aqui, tá? Você que tem um tema específico, mande aqui nos comentários. Manda um direct pra mim, Samuca. Eu queria muito ver você falar disso. Eu vou buscar conhecimento e nós vamos abordar isso aqui. Isso aqui é pra fazer o nosso mercado bombar cada vez mais, beleza? Tamo junto, é isso aí? Tamo junto. Qualquer coisa, deixa no direct. Manda um direct pra nós aqui no Instagram, tá? Curta a nossa página lá no Facebook. Você que não curtiu ainda. Segue nós no Instagram, tá? Eu estou sempre fazendo store lá. E se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. É isso aí. O El El El. Papo de bicicletaria com o Samuel. Agora eu vou comer uma sopa. Isso mesmo. Sopa de guacuru. Você já ouviu falar? Se você quiser saber, depois eu te mando a receita, tá? Sopa de guacuru com linguiça calabresa. É isso que nós vamos comer hoje. Estamos ficando por aqui. Um abraço a todos que estiveram aqui comigo. Segunda e terça-feira que vem tem mais. É isso aí. Estamos ficando. Eu queria continuar, mas não dá. Tá? Já são 10h17. Um abraço a todos. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos.